Aqui na Baixa Batalha tinha que mudar muita coisa, tinha que se tentar recuperar aqui edifícios. Olha, este Cinema Batalha, que isto é uma vergonha que está aqui, é um edifício aqui central, nunca ligaram nada a isto, porque com certeza também a Câmara não teve interesse nisto. Uns lagos aqui, foi feito uns lagos e não funciona, porque na minha opinião ou não há interesse ou não tem técnicos à altura para pôr isto a funcionar, porque em qualquer lado isto funciona e trabalha, aqui no Porto não trabalha, então em vez de estar assim era melhor meter ali uma árvore no meio e pôr ali terra e um bocado de jardim à volta. Agora, que isto que é uma vergonha é, o Sr. Dr. Rui Rio, na minha opinião atrasou a cidade estes anos, a cidade está atrasada 12 anos, porque eu estou aqui comerciante, neste momento, menina, se eu não fosse proprietário da loja e tivesse de pagar uma renda, eu tinha que ter fechado a porta. É que isto está tão degradado, até o turismo é fraco.